Cara, eu achei a gameplay muito fluida Muito legal Ainda tem umas travadinhas Às vezes ele fica um pouco lento Mesmo quando você enfrenta com jogadores melhores Você vê que o jogo às vezes é um pouquinho pesado Mas está bem mais fluido que as openbacks E que o Supertest eu não joguei Eu joguei o Closed O Open Battle eu não joguei O Supertest eu não joguei Mas está bem melhor Mas ainda dá uns pezinhos Não sei se é porque eu estou com jogadores ruins Mas eu sinto um jogo um pouquinho ainda pesado Os goleiros estão melhores Eu senti os goleiros melhores Tem o coisa da cabeçada A cabeçada está muito forte Está muito apelona Se você tiver alguma jogadinha Para você cruzar, para cabecear Cruza que você vai fazer o gol Mas assim E eu estou falando também Que a galera Muita gente jogou Não jogou em Melioca Se alguém tiver jogado em Melioca O cara primeiro Fazia o time equilibrado Mas não Os caras estão comprando só o atacante E não estão se ligando na defesa Não estão na defesa Estão muito ruins Os caras ruins Então você passa andando dos caras É isso que eu estou percebendo Mas o jogo está muito bacana Eles fizeram o trampo legal Claro Para mim já dava para ser lançado Já em outubro Acho que não sei se outubro ou setembro Que eles queriam lançar Já dava para ter sido lançado Mas eles fizeram uma reformulação Achei os bonequinhos Que eles deram uma reformulada Nos bonequinhos Achei eles mais esticados Eles deram mais fininhos Mais estilo FIFA Eles deram mais uma encorpada Mas Voltei, voltei Aí caiu, devascou E voltou Não caiu não, mano É porque eu não estava ouvindo vocês Aquela hora lá Ficou a ligação Aí eu estava acompanhando a ideia Eu não estava acompanhando as ideias Entendeu? Então eu achei Acho isso Acho que eles dando uma esticada A gente vai falar uma parte de gráfico Mas na parte do gameplay Eu achei um pouquinho mais travadinho O jogo é bem mais lento Isso é legal Para mim ele é bem mais cadenciado Não é aquela correria desenfreada Que é o E-Football E que é o IFC Então ele Você Você consegue cadenciar o jogo Tocar a bola Eles corrigiram O Y-Triângulo De acordo com a sua plataforma Eles corrigiram Você consegue dar o passo em profundidade E não sair o bagulho todo cagado Não é isso Acho que é isso O que eu tenho E você Senhor DR O que o Léo não jogou O Léo só vai Só acompanhar O que eu achei Da gameplay Eu achei que o escanteio Está muito apelativo O escanteio Caralho Está muito Muito apelativo mesmo Escanteio é meio gol Meio gol Curti muito Não sei se o Fabião Quando ele testou Ele colocou ali Para aparecer os FPS É 60 FPS Cravado Eu queria ver no Xbox também Eu não vi No Playstation É 60 60 cravadão Mano Achei bem legal Mano Fluído Não tive problema nenhum De uma hora De uma hora Travado assim Mas foi do nada assim Travou e do nada Voltou Mas foi uma vez só Em várias partidas E o que eu mais gostei Foi isso Foi isso De 60 FPS Cravado 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 Eu não sei se foi impressão minha Mas eu senti os passes melhores O triângulo Eu achei que às vezes Ele está indo forte demais Tu dá um toquinho de nada Ele vai uma porrada para frente Não sei se aconteceu com o Fábio Isso também A bola para você Enfiar para o atacante Parar na cara do gol Mas depende do jogador Que passa É isso que eu ia falar De repente Pode ser por causa dos jogadores Que são ruins É A marcação Até a marcação Eu Como eu testei A beta A minha opinião Da marcação Eu continuo a mesma É muito maneiro Você jogar um jogo Que a marcação É bem mais manual Porra Tu erra Tu vai tomar o gol Tu sabe Porra Eu tomei o gol Porque eu errei Eu achei que o cara Ia para a direita Ele foi para a esquerda E me driblou Diferente do nosso Futebol hoje E Curti demais Uma coisa Que eu achei Que não está Mais tão efetivo Mas pode ser Porque meus jogadores Não são tão bons É o chute colocado Porque na open beta Ele estava Estava fodão Né mano Agora ele Deu a nefada E o goleiro Eu achei melhor Achei os goleiros Bem melhores Bem melhores E o Léo Léo não tem E aí Léo Viu alguma coisa Viu alguma coisa Que você pode Vou falar baseado No que eu assisti Tá ligado Eu assisti um pouco A live do Rap Estava um pouco Mais no menu Depois eu assisti A live do DR Também E eu vi o vídeo Do AF Inclusive O DR falou Do escanteio O AF Chora pra caralho Lá no vídeo E ele fala Que ele perdeu Um campeonato Por causa do escanteio Ele fala Lá de Londres Ele falou No cast passado Então Ele participou Lá Ele perdeu Um campeonato Porque ele saiu Do escanteio E era valendo Um PS5 Lá Que ele faz Que era um PS5 Lá E perdeu Ele disse o Tomás Que foi doido Foi três gols Desses escanteios Aí E falou Que tá muito roubado Muito apelativo E realmente Eu tava vendo Essa parada Dos triângulos E eu notei Que realmente Ela tá deixando Pela base Do jogador De ser fraca Se você ficar Apostando Algumas jogadas Os jogadores Igual o D.E. Falou Do chute colocado Lógico A finalidade Deixar Pra todo mundo Ter uma noção Como é que é Pra fazer Quando você tiver Contigo Na roubar Tem jogador Mais evoluído Pra você meter Esses teleguiados Por exemplo Igual Acho que foi Foi a própria época Que enfrentou Um cara lá Tinha todo mundo Tinha de bala Tinha não sei quem Tinha um time Do cara Completasse Mas o cara Já tinha Bastante partida E aí O de bala Do cara Onde é que pegava Era R2 Onde é que pegava Era só R2 Só teleguiado E os teleguiados Do menino É roubado Inclusive O AFA Até perdeu De gulhada Pra ele Tinha dado Uma gulhada Na outra carinha Mas é Cara O ponto positivo É que pelo menos Dessa vez Eles lançaram O jogo Prometeu Lançar Lançou Estava nessa enrolação De novo O fator positivo É a parada Da classe plataforma Mas ninguém sabe Se é até o lançamento Geral Pra todo mundo Aquela parada De não aparecer A ideia dos caras Porque eu vi Até vocês todos Reclamando Disso aí Pô agora não dá mais Pra ver Pra saber Nossa Não aparece Não aparece mais Quem sabe Eles ainda vão Corrigir Numa atualização Próxima Será que não foi Os caras Que reclamaram Disso É Pode ser É verdade Os caras escutam Isso também Ela não fala Os pessoal não falaram Ou o Rafa Também nem fez vídeo Disso também Ninguém sabe Se o Rafa Estava por dentro Isso aí também Uma hora A gente pode até Perguntar isso aí Pra ele Esquecendo de perguntar Isso aí pra ele Mas O resto É só chegar Pra testar Trabalhar o joguinho Pra gente ver Como vai ficar Essa parada Eu particularmente gostei É como você sempre fala Mais um jogo Jogo novo O que importa É ter mais opções Porque não dá Pra você ficar na mesmice Só reclamando de fútbol Reclamando de fútbol Por exemplo Eu não tenho tempo De jogar EA Então Pelo que eu vi Da gameplay Tá bem legal Eu só quero chegar E curtir Pra testar O Douglas aí Colocou Eu vou Eu vou pensar Algumas mensagens Que eu vi No comentário Beleza rapaziada Né Principalmente No lugar da galera Que é membro Mas Mesmo assim Pautar assim A gente pauta mesmo Pelo superchat Tá bom Ele perguntou aí Se a gente acha Que melhorou O suficiente Pra justificar O adiamento Eu acho que não Eu acho que não mudou Tanto assim Pra adiarem Eu acho que eram Outras coisas Que estavam em jogo Pra eles adiarem Porque A gameplay sim Melhorou Mas não foi Aquela coisa assim Gritante Pra tu falar Caralho Se não fosse isso Não dava pra lançar Entendeu É lógico Eles arrumaram A parte do Passo de profundidade E tal Que era muito ruim Né O Y Triângulo Era horrível Isso eles arrumaram Mas assim Não é aquela coisa Tipo Caralho É isso Que melhorou O jogo Entendeu Não é LR Você Concordo Pra mim mudou Deu uma melhorada Mas nada assim De muito absurdo De chegar e mudar De opinião E falar Porra Realmente Os caras Estavam certos E não lançaram Mudou Mas Nada assim Que Igual o Fabião Falou Que Porra Isso aí Realmente Os caras Não lançaram Por causa disso Não Pra mim Dava pra lançar Naquela Acho que era Outubro É Pra mim dava E outra coisa Também né O DR O DR e o Fabião É outra coisa Demorava tanto E cadê a cruzinha No bagulho Foi assim um jogo Completo Seus velhos Seus velhos Eu sou rico Eu sou rico E do analógico Apesar de eu ter aprendido Bastante Da UFL Eu melhorei bastante No analógico Caralho Pô De cruzinha Até uma coisa Pra elogiar Também Que eles fizeram Como assim É Uma coisa Pra elogiar Também Que eles fizeram Igual o FIFA Pra nós Que somos streamer Dá pra botar O controle na tela Ali pro público ver Dá Dá pra botar Na tela Verdade né Da hora aquilo Maneiro Maneiro Hoje eu fiz minha live Jogando em off Jogando lá o controle